Veio como um som, como o de um vento Vermente impetuoso encheu todo lugar Repartiu as línguas como de fogo Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção Ao trono do Pai Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam Quem me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram Quem nunca me deixará, não me abandonará Tua habitação sou eu, sou Tua morada Espírito de Deus Faço o que quiser, sou todo Teu Tua habitação sou eu, sou Tua morada Espírito de Deus Faço o que quiser, sou todo Teu Eu sou todo Teu Veio como um som, como o de um vento Vermente impetuoso encheu todo lugar Repartiu as línguas como de fogo Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção Ao trono do Pai Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam Quem me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram Que nunca me deixaram Que nunca me deixará, não me abandonará Tua habitação sou eu, sou Tua morada Espírito de Deus Espírito de Deus Faço o que quiser, sou todo Teu Tua habitação sou eu, sou Tua morada Espírito de Deus Espírito de Deus Faço o que quiser, sou todo Teu Eu sou todo Teu Veio como um som, como o de um vento Espírito de Deus Lib closing Aỉica Por outro Existe